Fala, gente boa! No vídeo de hoje, nós vamos ver a live que o jornalista Felipe Campos gravou falando sobre as supostas acusações envolvendo seu nome. Mas antes disso, eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar e deixar o seu comentário sobre o vídeo. Vamos embora pro vídeo! Fala, pessoal! Tudo bem? Olha só, diante de todos os acontecimentos, diante de tudo que está acontecendo, o que estão falando, o que estão dizendo e o que estão armando, na verdade, eu preferi entrar aqui ao vivo pra falar com vocês. Olha só, em primeiro lugar, eu faço parte de uma atração na qual o programa não é meu, o programa é da própria Sônia, na qual eu tenho uma gratidão absurda, não só por ela, como por toda aquela família, Elias, Margareth, enfim, todos eles. eu não tenho absolutamente nada, 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 nada pra falar contra Elias, contra a câmera 5, ou seja lá quem for, da nossa equipe, Thiago, Vlad, Lobianco, enfim. Porém, o que estão fazendo comigo é uma armação. É só vocês pensarem. Durante 4 anos, eu já estou no programa há 4 anos, nunca houve nenhuma retaliação da forma como estava indo dessa forma. Foi só uma pessoa entrar no programa pra que tudo isso começasse a acontecer. Quando falam do vazamento do áudio, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nem na reunião eu estava. Na quarta-feira, quando houve a reunião depois do ao vivo, eu simplesmente fui para o camarim me trocar, porque nós iríamos receber o César Filho pra fazer o gravado na sequência. Eu não participei da reunião. Eu não estava na reunião. Eu fiquei no camarim também juntamente com a Leonora, que estava lá. Eu não participei. Fiquei na minha me trocando no camarim. Eu não participei da reunião. Então, eu não falei isso absolutamente nada. Eu não falei isso pra ninguém, justamente porque eu estava esperando alguma coisa acontecer. O que estão fazendo comigo é uma armação. É armação. É armação de duas pessoas que quiseram me prejudicar. Eu, conforme o Elias tomou a atitude e avisou agora no Instagram, no Twitter, que eu e o Beraldo vamos ficar afastados do programa. Eu, se eu fosse o dono da Câmara 5 e também diretor do programa, eu tomaria a mesma atitude. Ele está certo de agir dessa forma. Tudo, nem que eu tenha que pagar injustamente. Porém, vocês me conhecem, vocês sabem exatamente quem eu sou, por qual caminho eu sigo, pra onde eu vou, e estão querendo justamente armar contra mim. Eu não vou ficar quieto. Essa história do BO, que eu, agora eu recebi um BO falando que eu, querendo dar a entender que um outro jornalista entrou em contato, falando que eu ameacei o cara de morte. Que história é essa, gente? Que história é essa? Você acha que eu vou ameaçar alguém de morte por causa de um quadro? Por causa de um quadro na televisão? Por causa de uma entrada que o cara simplesmente chega e dá umas notinhas dele lá? Você acha que eu vou arrumar a encrenca com um cara, com um coitado, com um infeliz? Isso, na verdade, é o que ele é? Vocês acham que eu vou fazer isso justamente pra quê? Pra que ele não participe? Eu não tô nem aí pro trabalho de Guilherme Beraldo, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Entendeu? Eu não estou nem aí, tá certo? Eu não fui, não fui eu que promovi essa história. Na verdade, isso é uma armação entre o Beraldo e um outro jornalista, que vocês sabem exatamente quem é. Eu não tenho absolutamente nada a ver com essa história. Isso foi uma armação. Armação. O que fizeram comigo foi armação. Eu não mereço passar por isso. Ok, posso pagar nesse momento injustamente? Nem é injustamente. Porque, na verdade, o Elias disse o seguinte. Eu estou afastado até o momento que a história seja esclarecida. Então, assim, eu não tenho absolutamente nada. Agora, eu sim, eu vou tomar as atitudes, eu vou atrás, eu vou buscar e eu vou fazer o que for possível. Eu não tenho que ficar provando a minha inocência, porque cada um que tá lá, tanto Sônia, Elias, Margareth, enfim, todas as pessoas, eu nunca levei um problema pra dentro da câmera 5. Nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca faltei, eu nunca levei problema pra lá. Em 4 anos que eu estou dentro da câmera 5, nunca houve esse tipo de situação. Nunca aconteceu todas essas histórias. Agora, é só vocês colocarem a cabeça pra funcionar. Vocês acham que com a entrada, com entrar um elemento a mais e toda essa história começa? Uma reunião na qual eu não participei, vazou áudio? O que é isso, gente? O que é isso? Onde nós estamos? Querem sentar na minha cadeira? Vai lá, fica à vontade. Sabe? Quer sentar, quer participar, quer ficar lá ao vivo? Fique à vontade. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. O programa não é meu. O programa é da Sônia Abrão. O programa é da câmera 5. Eu sou simplesmente um colunista, um funcionário. Só isso. Eu não tenho absolutamente nada a ver com o programa. Não sou eu que decido. Porém, o meu trabalho, eu sempre procurei fazer muito bem feito e com honestidade. Honestidade. Eu não tenho absolutamente nada contra nem Sônia Abrão, nem Elias e nem Margarete. Eles sempre me estenderam a mão no momento que eu mais precisei. E eu não vou ficar. Eu não vou ficar com raiva, nem com bronca e absolutamente nada contra eles. Porque eu sei a forma como é feita o programa. Tá certo? Vocês não têm ideia o quanto a gente trabalha, o quanto é duro colocar um programa ao vivo no ar. Tá? Pra quê? Por causa de ego. Por causa de querer aparecer. De querer fazer. De querer bombar o nome desse cara. Entendeu? Que ele simplesmente... Como eu volto a dizer. Eu, em quatro anos. Em quatro anos. Eu nunca passei por esse tipo de problema dentro do meu trabalho. Porém, sempre vieram essas setas malignas, que é a verdade, pra tentar me derrubar e pra fazer as coisas comigo. Sabe? Que história é essa, gente? Onde nós estamos? Pra que essa mentira? Sabe? Aonde... Aonde... Aonde essa galera pensa que vai chegar? O que que é isso? Vão trabalhar. Vão cavar oportunidade. Vai fazer por onde acontecer. Agora simplesmente chega pra mim e age dessa forma? Querendo me colocar no papel de bandido? De bandido, gente? O que que é isso? Sabe? O que aconteceu foi o seguinte. Houve uma reunião justamente pra falar sobre algumas questões de tudo que tá... Da história que tá acontecendo. Eu não estava nessa reunião. Eu não estava nessa reunião. Eu não participei dessa reunião. Eu não estava, eu não fiquei nessa reunião. Gravaram um áudio. Encaminharam para um jornalista. E o tal jornalista querendo insinuar que fui eu que mandei o áudio pra ele. Mas não foi. Porque na verdade existe uma outra pessoa que acumulou toda essa história. E talvez tenha sido a pessoa que mandou o áudio. Ou se realmente esse áudio existe ou não. Eu não sei até que ponto. Porque pra mim agora tudo isso é uma mentira. Tudo isso é uma inverdade. Armaram toda essa história. Agora aquele site fusado. Aquele site ordinário. Aquele cara ordinário. Ordinário. É isso que ele é. É certo? Agora pensa o que? Simplesmente chega e quer me colocar nesse papel. Eu nunca fiz absolutamente nada de mal pra ninguém. Nunca puxei o tapete de ninguém. Nunca cheguei na minha vida. Nunca tripudiei em cima de ninguém. Eu sempre levei o meu trabalho. Eu sempre fiz o meu trabalho. Certo ou errado não importa. Mas eu estava lá fazendo o meu trabalho. Tá certo? O que estão fazendo comigo é por pura inveja. É por pura maldade. Esse cara é um louco. É um louco. É um doente mental. Sempre foi na verdade. Sabe? Que história é essa? Aonde vocês pensam? Aonde eu iria armar uma situação dessa? Eu não preciso disso gente. Eu tenho a minha casa. Eu tenho o meu marido. Eu tenho, graças a Deus, eu sempre fui um cara que eu nunca fui de esbanjar. Nunca fui de fazer absolutamente nada. Tá certo? Eu sempre fui um cara que sempre trabalhei muito pra conquistar as minhas coisas. E agora ficam fazendo esse tipo de coisa pra mim. Deixa eu ver aqui. Uma covardia o que estão fazendo com você. Eu não sei se é covardia. Eu vou te falar uma coisa. Na verdade isso é inveja. Isso é maldade. Porque covardia, a gente... É coisa de covarde. Agora, você armar, arquitetar, articular uma história, simplesmente pelo fato de você querer estar aonde você está? Pra que isso gente? Pra que isso? Quer sentar no meu lugar? Fique à vontade. Fique à vontade. Pode ir lá. Senta na cadeira. Senta na cadeira. Senta. Mas dá. Dá. Vai lá e faz o meu trabalho. Dá a cara bater. Fala a verdade. Não fica mentindo na televisão. E vai pegando coisinha. É coisinha que já foi replicada. Enfim. Essa história de a exclusiva. Mentira. A exclusiva não tem todos os dias. Tá certo? É mentira isso. É mentira. Desculpa o desabafo, gente. Mas eu não vou. Eu não vou deixar que isso aconteça de uma forma infame na minha vida. Eu nunca passei por esse tipo de problema. Eu nunca tive a minha vida tão... Recerçada, ressarcida. Dessa forma como foi entre quarta-feira, quinta, sexta e sábado. Hoje. Ele é um lixo. Esse cara é um lixo. É isso que ele é. Gente incompetente. Incompetente. Eu vou te falar e falo mais uma vez. Quer sentar no meu lugar? Fique à vontade. Sente. Sente. Mas faça direito. E não tente derrubar as pessoas. Porque pra gente conseguir o que nós queremos na vida, a gente não precisa puxar o tapete de absolutamente ninguém. É só fazer o seu trabalho bem feito. Eu não tenho culpa. Eu não fiz absolutamente nada disso. É tudo uma mentira. O que estão armando, o que estão fazendo é mentira. Mentira. Certo? Nem da reunião eu participei. Eu não estava nessa reunião. Eu não fiquei nessa reunião. Não participei. Tá? Peguem direitinho aí absolutamente tudo o que vocês viram. Tudo o que está sendo replicado. Me colocando aí no papel de bandido. Me colocando no papel de falso. De traidor. O que é isso, gente? Onde nós estamos? Sabe? Agora o cara chegou e falou que eu liguei pra ele. Ele está querendo insinuar. Porque um outro jornalista entrou em contato comigo me perguntando sobre o B.O. Que B.O.? Você acha que eu ia perder o meu tempo pra ameaçar um cara que nem sequer ele chega, ele chega, ele me assusta? Ou eu vou ameaçar uma pessoa? Quem ele pensa que ele é? Você acha que eu ia me dar o trabalho de pegar o meu telefone e ligar pra um bosta? É essa que é a verdade? Ligar pra um merda e ameaçar um cara? Faça-me o favor. Se eu fosse fazer isso, eu faria com um cachorro grande. Eu faria com gente que realmente vale a pena. Não faria com um lixo. 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 É isso que esse cara é. Ele é um lixo. Tá? Eu jamais iria tomar essa atitude na minha vida. Ligar pra alguém. Ligar pra alguém e simplesmente colocar essa... Ameaçar essa pessoa. Se fosse pra ameaçar, eu volto a dizer. Ameaçaria cachorro grande. Se tivesse na minha índole isso. Mas não está na minha índole. Tá certo? Não está na minha índole. Não é da minha índole agir dessa forma. Eu jamais, jamais, eu já tive na minha vida pessoal. Pessoal. Eu já tive oportunidades de sobra. Pra ameaçar, pra fazer alguma coisa. Eu nunca tomei uma atitude assim. Nunca. Sabe por quê? Porque eu sou homem. Homem. Ó. Ó. Eu dou a minha cara a tapa. Eu sou homem. Homem. O que eu tenho que resolver, eu resolvo tete a tete. Eu não faço. Eu não tripudio. Eu não vou por baixo. Eu encaro. Eu sou homem. Eu tenho... Sem duvidar. Eu tenho três colhões. Entendeu? Três. Eu não preciso, gente. Eu não preciso passar por isso. Ficar sem dormir todos esses dias por causa de uma questão infame, triste, podre, de um cara, de um imbecil que tá promovendo toda essa história, fazendo tudo isso acontecer. Aonde ele pensa que ele vai chegar com esse tipo de coisa. Querendo me derrubar. Querendo me colocar. Tudo bem. O Elias tomou, eu acho, a atitude correta até que tudo seja investigado. Ok. Tudo bem. Não tem problema ele fazer. Ele é o dono do programa. Ele é o dono do diretor. É o dono da Câmara 5. E pelo qual eu tenho muito respeito, gente. Muito respeito. Não só pelo Elias. Pelo Elias, pela Sônia, pela Margarete. São pessoas que eu encontrei na minha vida que são extremamente ímpares. Eles são incríveis. Tá certo? São pessoas que acolhem de verdade, que fazem as coisas acontecerem. E só nós sabemos. Só nós sabemos. O quanto é difícil colocar um programa ao vivo no ar. Agora, macumunado com essa gente, uma matéria mentirosa. Cheia de detalhes mentirosos. Falando que eu falo mal. O que é isso? O que é isso? Eu jamais iria fazer um negócio desse. Jamais. Eu jamais iria atrair uma empresa onde eu trabalho. Eu jamais iria tomar uma atitude como essa. Nunca na minha vida. Nunca. E muito menos ameaçar alguém. Ameaçar alguém por quê, gente? Por quê? Qual é o motivo de você querer ameaçar alguém? Por uma vaga? Por uma cadeira na televisão? É isso que estão querendo dizer? Que eu ameaça, ameacei ele por quê? Pelas notas incríveis. Pela audiência maravilhosa que ele dá. Pela história incrível que ele faz. Pela capacidade que ele tem de imprimir a beleza dele no vídeo. Estão querendo me colocar injustamente para me queimar, não só na rede TV, mas para me queimar em tudo que é lugar. Eu não estava na reunião, eu não participei da reunião, eu não estava na reunião, Erlã. Eu não estava na reunião, eu não participei. Terminou ao vivo, terminou ao vivo. Eu fui para o camarim, porque nós iríamos na sequência gravar com o César Filho. Foi feita a reunião, e eu fiquei no camarim, inclusive, eu fiquei no camarim com a Leonor. Ainda o César Filho chegou depois, nós ficamos conversando ali no camarim, eu, ele e a Marcia Piovesan. Essa gente é mentirosa, essa gente é cretina, essa gente é safada, safada. Eu não estava na reunião, essa reunião foi feita somente com a produção, equipe técnica e os diretores. Eu não participei da reunião, eu não estava na reunião. Tá certo? O que estão fazendo comigo, gente, é uma injustiça. O que esse cara está fazendo comigo é uma injustiça. É uma injustiça. Eu não estava na reunião, eu não participei da reunião. Só que agora a história vai vir, a história vai entrar, vai acabar. Porque o que acontece é o seguinte, eu preciso, sim, do meu trabalho. Todos nós precisamos dos nossos trabalhos. Mas eu seria incapaz de agir de uma forma extremamente infame, idiota, colocar dessa forma e simplesmente anivelar por baixo, só porque eu estou trabalhando, porque eu estou sentado numa cadeira. Quer sentar no meu lugar? Fique à vontade. Fique à vontade. Sente. Sente. Agora eu vou falar o seguinte. Eu não vou deixar barato. Tá certo? Eu não vou deixar barato. Eu acho o seguinte. Ok? Tomar a atitude de me afastar até que tudo isso seja resolvido. Tá. Ótimo. Isso é uma decisão que talvez eu, no lugar do Elias, até eu mesmo tomaria essa atitude. Tá. Mas, agir dessa forma, como esse cara, que eu não quero nem citar o nome, desse idiota, que me colocou nessa, nessa, nessa questão, no fã, quis armar pra cima de mim. não, pelo amor de Deus, eu não mereço. Porque por mais que isso, por mais, é, é, que você queira estar num lugar, peça. 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 e chega pro Elias e fala, Elias, eu posso, pelo menos uma vez por semana na, 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 na bancada? Até porque, gente, existe ali um espaço na mesa, é imenso assim. Quer colocar? Coloca! Mas, pelo amor de Deus, por que agir dessa forma comigo? Por que me colocar numa situação que eu não participei? Por que querer inventar a história na qual eu não estava? E, volta a falar, gente, a Sônia é incrível. A Sônia é incrível, o Elias é incrível, o Margareth é incrível. São pessoas que eu carrego no meu coração. Eu não tenho absolutamente nada contra eles. Contra, contra ninguém. Ninguém. Não tenho nada contra o Elias, mas, ao contrário, é um puta, cara. Não tenho nada contra a Sônia, ao contrário, parceiraça, que é ela que chega junto, tá com a gente, entendeu? E nada contra a Margareth, que foi a que também me convidou, quando eu fui contratado. E que me chamou. Já, ele já tinha algo, ele já tinha coisa comigo, já faz tempo, tempo que eu ouço falar que ele fala de mim pra um, que ele fala de mim pra outro, esse colunista, que ele fala de mim pra outras pessoas, mas eu nunca dei trela, sabe por quê? Porque ele nunca teve credibilidade. Essa é a verdade. Felipe, não fica assim, você não merece, quem te conhece sabe, não dei dobro, acabei de entrar na live, Irlã, basta se for chegar aqui, o que é isso? Estou goiando, o que você está falando? Não, não estou falando de Léo Dias, não, gente. Não, 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 não tem nada a ver com Léo Dias. Nada a ver, esquece. Boa tarde, cheguei agora o que eu ouço. Não, fica assim. Pode, sabe, pode, a inveja mata, a inveja acaba, a inveja destrói. Quer sentar no meu lugar? Fique à vontade, sente lá no meu lugar, faça o meu trabalho, não tem problema. Eu não vou entrar nessa. o cara simplesmente chegou e armou uma situação contra mim, me colocando, tentando me colocar contra, contra a câmera 5, contra a Sônia, querendo dizer que eu fui o traidor, quando vazou o áudio da reunião. Mas eu não estava. Eu não participei da reunião. isso é uma mentira. É uma mentira. O que estão fazendo comigo é uma mentira. É uma armação. Mas eu acredito muito. Não, gente, eu não estou falando do Erlã. Não estou falando do Erlã. Não é o Erlã Bastos, pelo amor de Deus. O Erlã não tem nada a ver com isso. Ao contrário, o Erlã está fazendo o trabalho dele também. Está aqui entrando para ver o que está acontecendo. Eu não fiz absolutamente nada. Eu tenho a minha consciência tranquila. Claro, estou chateado. Estou chateado. Porque eu não tomei nenhuma atitude como essa. Eu não fiz isso. Eu não, eu não, eu nem liguei. Aí depois o cara disse ainda, ele quis continuar a história. É louco, gente. Desculpa, é psicopata. Ele ainda quis ligar, dar continuidade na história, dizendo que eu havia ligado para ele, que é o segundo boletim de ocorrência, parece que sou eu, porque um jornalista entrou em contato comigo, me perguntando, e a história do B.O.? Eu falei, que B.O.? Que B.O.? Esse cara teve a pachorra de fazer um B.O., talvez querendo insinuar que eu liguei para ele para ameaçar ele, de morte. pelo amor de Deus, se eu fosse fazer, se eu fosse tomar uma atitude como essa, eu jamais tomaria uma atitude contra esse colunista. Por quê? Porque se fosse para eu brigar, eu ia brigar com gente grande. Esse colunista nunca me incomodou, ele nunca me incomodou, ele nunca, ele na verdade, eu acho que ele queria na verdade que eu entrasse em atitude com ele, mas ele nunca me incomodou. E ontem, quando eu estava com aquela cara quando ele entrou no vídeo, é porque eu já sabia de toda a história. Eles são mentirosos, 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 tanto esse cara contra o jornalista, não me ligou para ver se era verdade ou não, ele quis armar contra mim, os dois estão armando contra mim, isso é uma mentira, mentira. Eu fiquei sabendo tudo através do Twitter, gente, que o Elias tomou a decisão de afastar tanto eu, como o Beraldo, da atração até que tudo seja esclarecido. Então, eu não vou, eu não vou, eu não vou tomar nenhuma atitude, e eu não vou falar, eu não tenho que falar mal, nem de Elias, nem de Sônia, nem de Margarete, de Luciano, de Marmita, de ninguém, de ninguém. A Câmera 5 é uma família. Eu não preciso, eu não preciso passar por esse papel, eu não preciso passar por isso. porque o negócio tomou um vulto, gente, de uma forma que eles estão querendo forjar uma verdade. Vê se vocês entendem. Bom, gente, olha, eu já me exaltei demais, eu estou, eu já me exaltei demais, eu estou extremamente chateado, mas enfim, eu vim aqui justamente para isso, para falar que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, não fui eu que preparei essa história, eu não estava na reunião, e, enfim, eu acho que a verdade, ela sempre aparece, porém, eu vou tomar as minhas atitudes, porque o que estão fazendo comigo, é uma inverdade, é calúnia, é defamação, é difamação, e, e eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Infelizmente, eu já aguentei muita coisa calada na minha vida, muita coisa, mas dessa vez não. Deixo mais uma vez claro, que eu não tenho absolutamente nada a contraem dias, nem contra a Sônia, nem contra a Margarete, ao contrário, eles sempre estiveram do meu lado, sempre estiveram do meu lado. Ah, que ele solicitou a gravação na Claro? Ah, faça-me o favor, gente, faça-me o favor, que gravação? Nem existe em gravação, pode alguém ter, pode ter sido outra pessoa que ligou, mas nem existe gravação, nem existe. Você acha que ele ia perder o milho, meu tempo de ligar para um cara que eu nem conheço, nem me afeta, nem sei quem é? Ou ele acha que ele é o grande nome, que ele entra, e a audiência arrebenta, né? Ele para o Brasil. Esse cara precisa de tratamento, tratamento. Isso chama egocentrismo. Você acha que eu vou ligar para um cara como esse? Se eu tivesse que me preocupar com alguém, me preocuparia com o Lobianco. Porque Lobianco, sim, Lobianco é jornalista. Porque ele vai atrás, ele checa, ele traz informação, não tem cara, não tem medo de dar a cara a tapa. Tá certo? Se eu tivesse que me preocupar com alguém, eu me preocuparia com o meu colega, com o Vlad, com o Tiago Rocha, sabe? Mas eles não. A gente nunca entrou em atrito. Nunca! Em quatro anos que nós estamos lá, a gente nunca entrou em atrito. Nunca houve uma história como essa. Agora, olha o que estão querendo fazer comigo. Tá certo? Bom, gente, para mim chega. Pois é, nos corredores da Rede TV, Campos foi apontado como o autor do vazamento do áudio. Pois é, mas é mentira, porque eu não estava nem na reunião. Não fui eu que vazei áudio nenhum. Tá certo? Esse jornalista, junto com o outro, eles estão acumulados para me derrubar. Tudo bem. Ok. Se eles conseguirem, beleza. Só que um dia a verdade aparece. Eu não preciso, eu não preciso, gente, passar por isso. Tá certo? Olha, eu quero deixar aqui um beijo para vocês. a gente vai se falando. Eu vou, eu tenho que tomar minhas atitudes. Eu não posso ficar assim. E a gente se fala, tá? Um beijo para vocês. Tchau. 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 Obrigado.